Eu, 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 Edson Funk Oh, 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 brabo Muita humildade, muita humildade, muita humildade Muita, puta correria, irmão, puta correria, irmão, puta correria, irmão Coração em Deus, em Deus tá meu tesouro Boto apenas uma pequena fortuna em ouro Conforto no banco de couro do meu jaguar Tô de Cavazá que tô pronto pra decolar Meu estilo é louco e só os loucos compreendem Vagabundo tenta entender, mas não entende Nós temos poder, mas vence pela humildade Se for pra escolher, escolha a simplicidade Alto e baixo é normal, é inevitável Mas inteligência é um ego inesgotável No alto desfrute, mas no baixo não se queixe Só caçando as ossos e multiplicando os peixes Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, irmão, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão ladrão Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, irmão, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão Coração em Deus, em Deus tá meu tesouro Boto apenas uma pequena fortuna em ouro Conforto no banco de couro do meu jaguar Tô de Kavazaki, tô pronto pra decolar Meu estilo é louco e só os loucos compreendem Vagabundo tenta entender, mas não entende Nós nós temos poder, mas vence pela humildade Se for pra escolher, escolha a simplicidade Há altos e baixos, é normal, é inevitável Mas inteligência é um êxodo inesgotável No alto desfrute, mas no baixo não se queixe Só caçando as ossos e multiplicando os peixes Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, irmão, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão ladrão Muita humildade, dinheiro depois Mas tem que ser zica pra equilibrar os dois Muita correria, irmão, muita condição E a sabedoria pra manter nosso padrão Muita humildade, muita humildade Muita correria, muita correria, irmão, muita corredia, irmão Tchau, tchau